Música Olá Jaci, é a água que não cabe mais Ah, eu gostei de montes! Olha que delícia! Olha que delícia! Água tem! Que monte! Olha que delícia! Tá quentinho! Meu Deus! Tá quentinho! Tá quentinho! Chefe! É kind looking so Madify! É kind.. É kind.. É kind.. É kind.. É kind de.. One dream One soul One prize One golden glass Of what should be A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri